Será que a carreira de quadrinista realmente vale a pena no final das contas? Portal aberto, sejam bem-vindos via Agentes do Hermonverso. Eu sou Fábio Jesse e esse é mais um Domingo Gringo. Hoje eu tô trazendo pra vocês um quadrinho que foi recomendação de um amigo meu, Marcel Ibaldo. Muito obrigado pela recomendação. Sinceramente eu ia deixar passar esse quadrinho, mas ele me recomendou, ele leu, disse que é muito bom, eu resolvi pegar também numa promoção e vim trazer aqui pra vocês porque me pegou de um jeito que eu acho que vocês que mexem com o quadrinho deveriam ler. Eu tô falando de A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomine. Ou Tomine? Ou Tou-Mine? Tomine? Isso é uma grande piada dentro do quadrinho, ninguém sabe pronunciar o nome dele. Eu acredito que seja Tomine, então me desculpe, Adrian, alguma coisa. Foi lançado pela editora Nemo e o formato é bem específico, né? Parece um Moleskine. É um quadrinho 14x21, capa dura, com verniz localizado, capa fosca, né? Lombada quadrada. Tem esse elástico de Moleskine, né? Pra manter ele fechado, pra proteger. Tem fitilho marcador. Olha só o capricho, né? E o miolo dele, ele é tudo quadriculado. Olha só. Parece realmente um Moleskine. Aqueles quadrinhos, aqueles cadernos de rascunho, né? E o próprio desenho parece um rascunho, olha só. Não sei se dá pra ver bem na câmera aí. A câmera não é muito boa, mas... O próprio desenho parece sempre um rascunho. E eu achei sensacional esse conceito, né? Porque falar sobre produção de quadrinhos em um impresso que parece um caderno de rascunhos de quadrinhos, né? É um conceito sensacional e a Nemo tá de parabéns por ter trazido esse material dessa forma. E o que a gente vai acompanhar aqui, né? A gente tem diversas historinhas, na verdade. Olha só. Abrindo aqui na guarda, tem um lugar pra você colocar o nome, né? Em caso de perda, coloque o seu nome aqui e tal. Mas a gente tem aqui... Essa história são diversos episódios da vida do Adriano Tomini desde a sua infância. Quando ele sonhava em produzir quadrinhos e trabalhar com isso e todo mundo dava risada na cara dele, ó. Ele sofria bullying porque não existia ninguém, né? Que se interessava pela carreira de quadrinhos, né? Ele até falava aqui na classe dele que ele queria ser um desenhista famoso. E aí todo mundo, ah, é igual ao Walt Disney? Ele não. Como o John Romita. Tipo, o Walt Disney não desenha. Ele é um empresário. Mas o John Romita desenha. E ninguém sabe quem era John Romita nessa época, né? O pessoal, a criançada, não tava nem aí. Quadrinhos nunca foi uma profissão respeitada, né? E aqui a gente tem um pouco do que o Adriano sofria na infância dele, né? Em relação a esse sonho dele. E quando ele começou realmente a produzir, ele começou a sofrer de outras formas, né? Aqui a gente vê que a carreira de quadrinista não é fácil nem nos Estados Unidos, onde tem um mercado muito mais profissional do que aqui. A gente tem ele indo pra eventos e sofrendo preconceito das pessoas nos eventos, né? Tem episódios até dele indo lançar o quadrinho novo dele, chegando na mesa pra autografar e não aparecia absolutamente ninguém na mesa pra ele dar autógrafo, né? Absolutamente ninguém comprava o quadrinho e ele teve que batalhar a duras penas pra conseguir um reconhecimento, né? Eu achei sensacional, porque aí no longo dessa jornada ele conhece a esposa, né? Ele tem filhas e tudo mais. E a gente vai acompanhando tudo isso de forma divertida e mesmo assim trágica, né? Uma vez levaram o quadrinho pra ele autografar na mesa dele e o quadrinho não era dele. Mas ele autografou mesmo assim, né? Fazer o quê? Acontece. Então eu achei muito divertido e mesmo assim filosófico, né? De certa forma. Quando você trabalha com quadrinhos não é uma carreira muito fácil. E acredito que alguns acontecimentos aqui vocês já devem ter passado também, se vocês produzem quadrinhos, né? E eu me reconheci muito nesse livro, né? Nessa história. Principalmente alguns episódios em relação a eventos, sobre preconceitos, sobre a própria fila de autógrafos, né? Você esperando a gente pra autografar o quadrinho e não aparece ninguém, ninguém compra, ninguém dá muita bola. E no final ele traz uma reflexão muito forte assim do por que que ele tá fazendo isso, né? Por que que ele continua fazendo isso? Se ele sofre tanta coisa, se ele passou um caderno inteiro de situações ruins pra vida dele, por que que ele continua fazendo quadrinhos? Eu acho que a conclusão que ele chega nessa reflexão vai explodir a cabeça de muita gente. Então se você trabalha com quadrinhos, tem o sonho de fazer quadrinhos de uma profissão, né? Eu acho que você tem que ler isso aqui, que vai te dar uma boa visão de mercado, de mundo, assim, né? Banho de água fria e ao mesmo tempo uma esperança, né? Vai fazer muito bem aí se você quer trabalhar com quadrinhos. Mais uma vez, obrigado ao Marcel pela recomendação, né? Um dos quadrinhos que eu vou guardar aqui do lado da minha cama, né? Uma das relíquias da minha coleção aí. E se você gostou, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição pra você comprar, né? Comprando pelo link do estúdio. A gente ganha uma comissão pela venda, mas pra você o preço vai ser o mesmo que tá na Amazon, né? Mas pra gente, a gente ganha uma comissãozinha. Então você ajuda o estúdio comprando pelo nosso link. Se você gostou dessa recomendação, gostou do meu review, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos lançamentos. E compartilha com seu amigo quadrinista, pra ele poder conhecer isso aqui e talvez ir atrás e ter uma boa reflexão pra vida dele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, portal fechado.